Música Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais um Duelo de Ideias. Mas, eu hoje não consegui arranjar convidados. Então, lembrei-me de um primo meu que tenho, um primo, ele é bisnete do meu avô. Ninguém conhece o cotadinho, veio para aqui empurrado, e nem mais nem menos do que o grande Ricardo Moura. É um campeão açoriano e nacional, e dei-me a honra de aceitar o convite que lhe fizemos. Meu primo, muito obrigado por ter aceito este convite, e eu queria-lhe fazer uma pergunta chata. O que é que sentiu com a sua primeira vitória? A primeira vitória tem sempre um sabor muito especial. Sobretudo porque é, no fundo, o atingir de um primeiro objetivo que nós delineamos, ou temos vindo a lutar por ele até aquele momento. E, portanto, a minha primeira vitória, em termos absolutos, nos rallies nos Açores foi em 2008, no Rally de Feial. Curiosamente, a próxima prova que vou disputar no Campeonato dos Açores deste ano é o Rally de Feial, dentro de aproximadamente uma semana. E, portanto, tenho ótimas memórias. Como é que se sentiu, no momento em que és campeão? No fundo, eu comecei nos rallies em 1999, e a primeira vitória foi só em 2008, portanto, foi um percurso... Portanto, não é uma coisa fácil, não é? Foi um percurso muito... Até ter condições para poder disputar um rally, a geral, só foi possível mesmo em 2008, e, curiosamente, logo no primeiro ano, conseguimos vencer essa primeira prova, que foi a nossa primeira vitória. O Ricardo disse que conseguimos, porque não é sozinho, portanto... Sim, é uma equipa, exatamente. Quem é essa equipa? Essa equipa é liderada e, na altura, era, sobretudo, assente no Adérit Mel, que é um mecânico da Mitsubishi, que é um... Tem sido, digamos, o meu parceiro mecânico desde o início dos rallies, e essas pessoas perdem, ele e outros colaboradores, perdem imenso tempo na preparação do carro, na preparação de um conjunto de componentes mecânicos... Só uma peça importante na... Não, só uma peça determinante, eu diria. O piloto, o copiloto e a sua equipa de mecânicos são, no fundo, um conjunto que funciona um bocadinho, não é? Como uma equipa de futebol, não se pode... Como uma banca de tripé, não é? Exatamente, exatamente. Se um deles estiver meio manquinho, o tripé não fica direto, não é? E até pode cair. E, portanto, a fiabilidade dos carros é determinante, a competitividade também, a concentração e, digamos, a eficácia e o treino dos pilotos, piloto e navegador também é muito importante. E, portanto, acho que há aqui um conjunto de fatos que todos juntos é que fazem com que as equipas tenham o menor... o maior êxito. E, portanto, aqui, quando digo nós, é sempre nesse aspecto. Porque foi uma alegria muito grande e, não fugindo da pergunta, aquela primeira vitória é... é... fantástica. Mesmo em termos familiares, não é? A primeira pessoa... o meu primeiro grande fã foi o meu pai e a minha mãe também, portanto... E o meu avô, e o avô, que ele manda-me logo um SMS, não é? Também, também gostam... sempre foi... O avô do Ricardo é o grande jornalista, o Gustavo Moura. E o pai é o grande político agora e o grande jornalista também, Pedro Moura. E eles foram sempre... É uma dinastia de gente... de gente conhecida. Desde... desde sempre que... do início que... eu tenho... ainda outro dia pus na minha página de Facebook uma... uma fotografia daquelas em papel, não é? Que tirei uma... a gente agora com essas menornistas até é mais fácil tirar uma fotografia com o telemóvel a fotografia em papel e até parece ser uma fotografia digital. Mas pus uma fotografia com... no primeiro rally que fiz com o telemóvel a Starlet em 1999 e curiosamente nessa fotografia aparece a minha avô de Nieta, portanto... É. Na minha primeira prova eles foram ao rally... Que era uma mulher muito bonita. Era a mais bonita da família. E foram... portanto foi... desde sempre tiveram sempre muito ao meu lado e eles... Mas não é só o mecânico que faz parte dessa equipe, faz parte mais uma pessoa, não é? Não... O companheiro... falou... falou... Sim, sim. O meu primo... o meu primo Sancho... O nosso primo, se não se importa. Nosso primo, é verdade. É verdade, é verdade. Se você não fosse importante eu dizia o seu primo, mas como é importante eu quero também ser primo dessa gente. É verdade. O nosso primo, o Sancho Medeiros, foi o meu navegador desde 2003. Portanto... E antes quem era? Antes foi um grande amigo meu, o Paulo Macial, logo no primeiro rally, que é o padrinho da minha filha, também era um piloto muito rápido. E entre 2000 e 2002 tive um navegador do continente, que foi o Luís Almalho que me vendeu uma viatura e portanto criamos ali uma relação e ele veio fazer alguns rallies comigo. Era uma pessoa que... o Luís é um bocado mais velho do que é, tem outra experiência e naquela altura foi muito importante para a minha evolução. O Sancho, em 2003 fomos construindo uma... já tínhamos, como é óbvio né, uma relação familiar e de grande amizade, crescemos juntos. E depois fomos construindo uma sólida relação dentro do carro e portanto somos uma equipa que já tem alguns títulos, que já tem algum palmarés e portanto... Chama-se pendura ou indivíduo que senta ao lado ou tem outro nome técnico? É, também chamam pendura, copiloto, navegador, pendura, portanto somos... Qual é a importância do copiloto? Já nos falhou na importância do mecânico? A importância é enorme, mais ainda quando são à legenda que a equipa não tem grande experiência e ele é que nos vai dando, digamos, vai nos lendo a estrada com uma legenda, entre aspas, que são as notas de andamento que nós criamos, cada piloto tem as suas notas... Qual é um exemplo do modelo da resposta? Por exemplo, para mim uma direita 3 longa que passa a 2, no fim, vamos imaginar... O que é que isso significa em linguagem de gênero? Para mim, eu tenho... as minhas notas são de 1 a 6 e é o grau de dificuldade, no meu caso a 1 é a mais simples, ou seja, uma 3 longa é uma curva de grau de dificuldade 3, é uma curva intermédia de fazer ali em 3ª ou 4ª velocidade e que passa a 2, ou seja, é mais rápida no final. Depois há um... Portanto, é uma idade indicativa e o piloto instintivamente... E eu tenho que saber o que é que isso corresponde, não é? Na minha... Vocês estudam os itinerários onde os fazem... Não, nós temos os reconhecimentos que são... Quantos reconhecimentos é que faz? Os reconhecimentos variam de rally para rally, mas estão previstos regulamentarmente. Ah, sim. Há provas que só permitem 3 passagens, por exemplo, por cada classificativa em reconhecimento, com a estrada aberta, portanto, é mesmo reconhecimentos, não são treinos. E há outros rallies que têm dias para... ou seja, em vez de haver um controle por classificativa, há um controle de dias em que dizem que os reconhecimentos são 5ª e 6ª e eu faço as passagens que achar convenientes, eu os consegui, etc. Para estudar bem o caminho, não é? Exatamente. No fundo, os reconhecimentos são muito importantes porque é a partir dali que nós vamos construindo aquela base de notas que nos permitem ser mais rápidos e mais eficientes no rally. O Ricardo, era muito novo quando se meteu nessa primeira aventura, 1999, tinha 10 anos. Tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Tinha 20 anos. Acabaste de fazer. O que é que o empurra para isso? Era um sonho que tinha já desde criança? Há uma relação muito simples. Primeiro, o meu pai sempre foi um indivíduo que acompanhou de perto os rallies nos Açores e isso, para qualquer criança, os rallies são alguma coisa de fascinante. O barulho dos corros, a curto dos fatos, os cintos, os bancos. É uma disciplina por si só muito... Apletiva. Apletiva para os miúdos, não é? E eu estive desde perto, desde cedo, muito perto desse desporto. Depois, a minha paixão sempre foi o mar, o bodyboard, mas tive um problema num tímpano em 1998, na Batalha das Línguas, preferi um tímpano, ia num caminhão e levei com um saco e preferi o tímpano e tive que ficar 6 meses sem ir para o mar. Nessa altura, aquele gosto pela adrenalina e pelos desportos radicais, divergia um pouco para os desportos motorizados com as motas. Nessa altura, conheço o padrinho da minha filha, o Paulo Macial, que era, na altura, um excelente piloto de motas. E começo com as motas a fazer algumas provas, motocross, endures, e de uma forma muito abreviada, para não levar isto muito comprido, percebi rapidamente que tinha algum jeito, mas que nunca iria ser um grande piloto, porque tinha imenso medo das escadas e de me magoar fisicamente, portanto, comecei a chegar a um nível que dali para a frente todos os pilotos começam a partir braços, pernas, é uma complicação. E, também com os irmãos Macial, passamos ali uma fase de adquirir umas viaturas muito antigas. Corres que já em 10, Toyota Starlet, Dotson 1200, corres que na sua altura eram corres... Estão os novíssimos, espectaculares. Na nossa altura eram corres que estavam deixados ao abandono e que se conseguia adquirir por um preço muito acessível. E comecei, compramos um Toyota Starlet 1200 na altura por 50 contos ou 60 contos e comecei a fazer umas brincadeiras na terra e, na altura, eram as estradas que estavam em obras. Portanto, só pá, vivíamos de um tempo muito tempo. E, cedo de ganhar, era um gosto especial nos carros e pronto. E, por aí afora, o meu pai compra o meu primeiro carro por 120 contos, porque é o novo Toyota Starlet. Ao Duarte Macial, faço o primeiro rally e, a partir daí, pronto, as coisas foram influentes. Fico evoluindo. Fico evoluindo. Fico evoluindo. É um percurso cheio de peripécias, cheio de dificuldades, cheio de... Ah, mas que conseguimos, com alguma sorte, estar nos sítios certos, nas alturas certas e... Agora eu pergunto-me qual foi a maior dificuldade e, consequentemente, a maior distesa que teve nessa carreira? Esse percurso já é longo, não é? Desde 99 até agora... É muito difícil definir o maior dificuldade. Quer dizer, a maior dificuldade... Não é agradável... E não é agradável recordar, mas... A maior dificuldade não é muito difícil. Por causa, até, é fácil e já explico. Momentos negativos. Oh pá, tive... Tenho algo... Eu estive um acidente grande no SATA Rally Açores em 2004. Aonde? Na Especial Feteiras, na Candelária, em... Cortei demasiado interior e destruí completamente um carro. Foi uma altura difícil, um carro que não era meia, era numa empresa que me fazia correr e que eu tive que o reparar na totalidade e, portanto, passei ali um período complicado. Depois, é... Tenho... Um... 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 mas que, infelizmente, nos últimos dois anos foi sempre um rally complicado. Primeiro, um acidente por causa do neveiro, em que exagerei um pouco e acabei por sair de estrada, e no ano passado, devido a um problema mecânico com a direcção, numa zona que nem curva é, uma zona de fazer completamente afundo, a direcção foi a zero, portanto, eu não tive capacidade para manter, era um problema com a direcção assistida e, portanto, aquilo que seria normal era eu estar a fazer uma força de um quilo para sobrar o volante e, momentaneamente, ela fez com que a força fosse superior a 10 ou 20 quilos e isso não consegui, fui a direito. A parte boa é que tivemos sorte, não houve grandes donos materiais, mas não houve donos físicos, não apoiamos telespetadores, aliás, o público e isso é a parte mais importante. A maior dificuldade, eu diria que tem sido, em determinadas alturas, eu consegui dar o salto a nível Açuros, portanto, eu venho do Toyota Starlight 1200 e depois, em 2008, no time Allemar, que tem sido o grande hombré, digamos, o grande parceiro da minha caminhada nos Açuros, deu-me condições para lutar para o campeonato. Portanto, até aí isso tinha sido muito difícil de conseguir, mas fui alcançado e mantenho muito o Malemar desde 2005 até aos dias de hoje. A maior dificuldade foi, quando o trânsito para o campeonato nacional, conseguir ser apelativo como desportista dos Açuros num meio, num território nacional, às marcas de grande, digamos, de grande capacidade financeira. E isso foi uma coisa que nunca conseguimos. Eu trabalhei de todas as formas, aquilo que eu acho que era possível, consegui ser três vezes campeão nacional absoluto de uma forma consecutiva. Estes tratam-me bem no continente? Não, é muito bom. Como em todo o lado, não é? Como em todo o lado, a gente boa, a gente menos boa. Portanto, eu diria que dessa caminhada o balanço é extremamente positivo, momentos menos bons, como é evidente. No momento em que nós questionamos, por exemplo, no final do campeonato do ano passado foi uma altura em que me questionei bastante, depois de tanto investimento, tanta coisa, não ter, digamos, sentido a imparcialidade dos meus adversários e a ética desportiva. Isso foi o que eu senti na altura e isso... Mas no fim dessas coisas podem acontecer em qualquer lado. Em qualquer lado. Em qualquer desporto, em qualquer... A realidade é que depois, apesar de ter os bons resultados, apesar de ter sido várias vezes o piloto de ralis em Portugal que mais retorno deu aos seus patrocinadores, porque tem uma empresa com quem trabalho que faz essa medição, que define um valor do retorno que dei em termos de publicidade, pela projeção e pela visibilidade que tive nos diversos órgãos de comunicação social, com fatores de ponderação perfeitamente definidos, que nós podemos ou não concordar com eles, mas a realidade é que eles são iguais para todos os pilotos e, portanto, mais que não seja, serve para termos de comparação. Uma balança, não é? Apesar de tudo isso, foi sempre muito difícil e até ao momento não foi possível encontrar um parceiro de dimensão nacional, uma multinacional, que nos permitisse continuar a encarar o campeonato nacional com uma atitude ganhadora e com uma atitude competitiva. E, portanto, essa tem sido a grande dificuldade até aos dias de hoje. Faleu aí no calor, na madeira, qual é a importância do calor numa coisa dessas? O calor tem vários efeitos. Um, o efeito do desgaste mecânico, é muito diferente a um motor trabalhar com temperaturas altas, trabalhar com temperaturas mais normais. O gripe do asfalto também é diferente, o desgaste dos pneus é enorme. E vocês sentem isso tudo, não é? Sim, sim, claro. O desgaste dos pneus é enorme num piso como a madeira, que tem bastante tração, bastante gripe, mas que, por vezes, tem temperaturas bastante elevadas e também o desgaste de piloto. Uma coisa é estar dentro de um carro com aqueles fatos, com aquela roupa ilícola, com o capacete, com a temperatura do motor ali com o habitáculo e tem uma temperatura exterior de 18 graus. Outra coisa é tudo isso com uma temperatura exterior de 30 graus, ou 35 graus, não é? Isso muda tudo. É mais difícil, é tudo mais difícil. Eu já andei em viaturas conduzidas por si e notei que você anda muito devagar. Onde está, quem é isso? Até a minha mulher se queixa disso. Então explico lá isso, gente. Não, eu acho que é, vamos lá ver, é também depressa, não é um assunto. Se tiver que chegar depressa a um sítio, é tentar chegar depressa. Agora, no geral? No geral, sou um condutor, um condutor bastante moderado, porque, no fundo, é esse dos felizes artes, não é? Que têm a possibilidade de, num ambiente adequado, poder dar asas à minha vontade de andar de praça. E, portanto, não há necessidade nenhuma de o fazer em ambientes que não são adequados, como a estrada. Isso é uma prudência excessiva ou sente-se bem assim? Eu sinto-me bem. Gosto de andar com calma, pá, às vezes, demasiado lento, mas não me sabe por nenhuma razão em especial. É porque, se calhar, quando não tenho pressa, não há necessidade de ir depressa. Normalmente, com os minutos para a escola de manhã, tem que ser sempre mais ligeirinho para tentar chegar a hoje. Já a hoje, claro. para ver se eles não levam o pessoal na reira, espanhol, porque isso é mais chatice, porque os coitadinhos ainda não têm grande responsabilidade nisso. E, portanto, é um pouco isso, mas não diria que se excessivamente, como, por exemplo, como se costuma dizer, sempre havia isso, cuidado com os condutores de chapéu. Os de chapéu são sempre, e onde reparar com os que conduzem de chapéu, normalmente, é sempre um problema. Ricardo, eu sempre ouvi dizer, nunca tive nenhum caso concreto e como advogado menos ainda, que põem obstáculos artificiais nos percursos dos ralos. Isso é verdade. Isso já aconteceu. Mas isso não é nenhuma novidade e não se pode dizer que isso seja. Sim, mas para o geral das pessoas, se calhar é. Há episódios desde sempre. Há episódios desde sempre. Conte-me um episódio desses que o tenha irritado mais, não é? Qualquer unha, então. Sim, claro. O que é que fazemos isso? Ainda agora na terceira tivemos uma pedra que foi arremessada quando nós íamos a passar. Uma pedra do tamanho de uma bola de futebol, mais ou menos. Num trouxe que se disputava à noite. E vi claramente a pedra, a vi. Eu não tive hipótese de me desviar. Passei por cima dela, depois ela até desfragmenteou, devia ser, não aquele basalto maciço, devia ser um tipo bagacinho. Tipo cascão, não é? Sim, mas grande. E até ficou um bocado preso no para-choques. Naquela altura apetece, sinceramente, apetecer-me para o corre. Só que estávamos no início do Rally e aí por cá, pronto. Siga e continuei. Mas a vez que me chateou mais e que é uma... Nem lhe sei descrever, mas é quase um atentado à nossa integridade física. Foi um episódio que tivemos no Rally, Rally Alemar da Vila Franca. Eu não me recordo, é ao certo o ano. Para não estar a mentir, prefiro não dizer qual é o ano. Mas foi entre 2011, talvez, e 2012, é por aí, 2010, 2012, era nesse intervalo. Agora não me recordo ao certo. Foi no torço do Noma da Maia, numa secção de asfalto, fizeram uns furos no asfalto. Feitos, ou seja, foi tudo muito premeditado, tudo muito pensado. Feitos com uma ferramenta para o efeito, portanto, um burbiquim que tivesse essa capacidade. Fez para aí cinco ou seis furos no asfalto. E espetaram uns espetos de ferro, tipo ferro-dobra, coçados na ponta. Só que quem o fez, das duas uma, eu não controlo bem a profundidade dos furos, eu não os fez de forma perfeita, porque os ferros não conseguiram entrar o suficiente. E, portanto, ficou uma altura com mais de dez centímetros, seguramente, e mal colocados. Ou seja, numa zona em que eu consegui-me desviar. Eu vi e consegui-me desviar. Porque eu já vinha, portanto, infelizmente já vinha à procura, porque já me tinha acontecido antes de ter dois furos, e aí sim sei perfeitamente quando é que foi. Foi no Rally Ilha Lilás, em 2010. Tive dois furos nas rodas do lado direito. E os preques ficaram lá presos. Portanto, percebesse que tinha sido alguma coisa. Ninguém furou no último tronço, com dois minutos de avanço em um segundo. As duas rodas do mesmo lado, sempre que há em nada, tem que ser uma coisa atípica. Tem que ser, não necessariamente propositada, mas atípica. E quando é atípica, a gente tenta perceber o que é que aconteceu, não é? E, portanto, eu já vinha à procura, nesses ônibus que podia acontecer qualquer coisa. E vi claramente esses petos e desviando. Cheguei ao fim de tronço, revoltadíssimo, falei para a organização e tal. E depois, no final do Rally, disse, rapaz, fui ao local. Porque uma coisa é, a gente passar a cento e tal quilómetros por hora, ver algumas coisas e desviar-se, não é? Aí depois fui ao local e confirme-é que estavam lá os furinhos todos muito bem feitos. Os ferros é que já não estavam? Os ferros já não estavam. Aliás, já não estavam para os pilotos que vinham atrás, portanto. Foi só para o Ricardo Moura? Na altura, eu não tenho a certeza se o piloto que vinha atrás de mim apanhou ou não. Mas era com um objetivo, claro, para mim, porque o carro que vem imediatamente antes não apanha e depois os outros não apanharam. A dúvida é não ser se o piloto que vinha atrás de mim se apanhou ou não. Já não me recordo, mas acho que ainda apanhou. E essa gente nunca é descoberta, nunca se sabe quem é? Rapaz, nunca se sabe, mas eu também vou lhe dizer uma coisa. Eu acho que depois chega ali uma fase que as pessoas não querem chegar ao fim. Sabe como é? Como advogado, chegar mesmo ao fim, ao fim, ao fim, porque havia indícios, havia elementos que se podia pelo menos ter ido atrás, ir mesmo à procura. Só que depois, pá, se calhar não vale a pena, porque a realidade é que provar efetivamente vai ser sempre muito complicado, porque só havia uma maneira era de ter parado o carro na altura, não é? Claro, mas aí... Se eles tiraram os ferros a seguir e eles estavam ali perto. Isso era o que eles queriam, tal vez. E, portanto, é sempre muito difícil gerir essas coisas, mas também prefiro não falar muito nessas... Prefiro falar em coisas mais interessantes do que esses... Claro. E eu ia lhe fazer talvez a última pergunta. Quem é que o ensina a guiar? É assim, eu acho que nós, comendo tudo na vida, aprendemos todos uns com os outros um bocadinho. No caso dos Rally's, não há grande partilha, como é evidente, entre adversários. Existe alguma, mas não aprofundado. Não, mas eu queria saber do princípio mesmo. Do princípio? Ah, no início. No início, quando você ainda não pensa em Rally's sequer. No início não há... Quando é que tem carta? Com que idade é que tem carta? É que os 18 anos logo fiz. Logo, claro. Tirei, aliás... Na minha geração só com 21. Nessa parte não se pode dizer porque as cartas de condução só se tiram aos 18 anos. E isso... Já precisei, estamos a dizer. Eu fiz, eu fiz, eu fiz anos em Fevereiro e tirei a carta em junho, salvo R. Portanto, foi só o tempo de fazer as coisas e... Mas já sabia conduzir, já estava perfeitamente à vontade e... Mas então eu pergunto-lhe quem é que ensina a conduzir primeiro, não é? É bem, ensinar primeiro a conduzir é, seguramente, o meu pai e a minha mãe, não é? Aqui as mudanças, as embraiagens e tal. Mas depois foi uma coisa que acho que naturalmente tive uma facilidade, quer dizer... Havia uma... Uma facilidade. Uma facilidade, já. E agora podemos saltar sim para o rally, não é? Nos rallies eu acho que... Quem é que lhe dá as primeiras... Eu não diria ensinar, mas quem me proporciona esse primeiro contato são os Irmãos Maciel, não é? É com eles que eu compro de tais carros... Portanto, daí a importância e a possibilidade... E é por aí que eu começo a despertar e, no fundo, ver aquele interesse que eles tinham por aquele tipo de... que não se podia chamar de desporto ainda, não é? Mas eram... no fundo eram miúdos que compravam carros velhos para andar... Para andar... Para ver se sabiam andar depressa ou não e... E... Teve medo no primeiro rally? Não, não, não. Eu tive uma alegria enorme no primeiro rally, tive... E já agora pergunto-lhe, então, teve medo alguma vez? O medo é uma coisa que nós temos que nos abstreir completamente, porque senão é um grande inimigo do Cronópolis. Claro, com certeza. A única coisa que eu peço sempre, e sou crente, não é? É que as coisas corram bem e, sobretudo, que haja... que não tenhamos problemas maiores nem acidentes, não é? E, no fundo, há que lidar com isso da melhor forma. Ricardo, muito obrigado por ter concedido esta maravilhosa entrevista. Obrigado. Foi uma entrevista ao grande campeão suriano, Ricardo Moura, e eu pedi a licença para apresentar um livrinho nestes programas, quando eu posso, termino com um livro. É Evolucionismo nos Açores e Outros Estudos, de Luísa Ruda. Foi um livro que me foi oferecido pelo professor Dr. Vítor Luque Frujás e oferecido à Fundação Souza de Oliveira, que me tem sempre apoiado neste programa. É um livro, ao mesmo tempo, técnico e ao mesmo tempo fascinante, porque é um livro ligado à evolução, que é o grande conceito novo das gerações mais modernas. Muito obrigado pela vossa atenção. Um cumprimento especial à nossa diáspora americana, e do resto do mundo também, mas em especial à diáspora americana, que certamente se deliciou a biografia automobilística do grande Ricardo Moura, campeão nacional e um dos maiores poentes a seguirmos todos os tempos. Até ao próximo vídeo.